Os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins e Herman Benjamin, acabam de ser empossados nos cargos de diretor-geral e vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. A cerimônia foi no Salão Nobre do Superior Tribunal de Justiça. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Os ministros foram eleitos no dia 29 de setembro pelo plenário do STJ, que reúne todos os ministros da corte e tem competência para questões administrativas. O ministro Humberto Martins era vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e com a posse de hoje ele ocupa o cargo de diretor-geral da ENFAM pelos próximos dois anos. Já o ministro Herman Benjamin ocupa a vice-direção da escola. Vale lembrar que os ministros não vão se afastar das atividades aqui no STJ. Tanto o ministro Humberto Martins quanto o Herman Benjamin continuam na primeira sessão, na segunda turma e na corte especial.